planilha financeira turin admin essa aqui é completa pessoal tudo bom essa daqui é uma planilha que tem mais de 28 planilhas nela eu fiz um utilitário pra você está usando várias coisas se você precisar de um caixa vou mostrar vou entrar em cada ícone desse mostrar rapidinho nesse vídeo pra ver o que tem nessa planilha e você pode pedir eu mando ela por e mail só que ela é taxa anual tá você é um preço bem legal e você pode usar todas essas pacotes de planilha aqui e está acessando lançando e se cada ano você quiser continuar você renova com a senha tá bom eu vou te mostrar os ícones aqui desse que é dúvida entre em contato com a gente tá bom então por exemplo daqui você vai começar a colocar aqui o seu nome nessa malinha aqui de informações né aqui e daí vai aparecer seu nome já nos recibos nas coisas que tem o nosso telefone para entrar em contato você é 8408 24 91 na descrição do vídeo tem aí tá se precisar você testa ela você que já trabalha com o nosso planilha você vai ter essa planilha que tem muitas coisas bem legal desde cadastro de produto estoque comissão orçamento é ficha de salário recibos caixa quando vai pagar receber banco controle cartão e cheque envio de e mail aqui que você pode selecionar tá enviando 50 50 várias coisas bem legal aqui nessa planilha tá então ela vem aqui o primeiro ícone que caixa né então aqui você lança o que entra e sai você consegue depois filtrar aqui por data por dia por mês tá vou filtrar uma aqui dela dar os resultados para lançar na sequência o ano inteiro depois você vai filtrando depois vai poder fazer isso em todas as planilhas controle caixa controle banco entrada e saídas contas a pagar para lançar o que deve da baixa vencimento né tudo com resultados contas a receber aqui você coloca o código do cliente cadastrado já puxa automático você vai colocar o vencimento recibos aqui nós temos controle de serviço serviço comissão que está interligado e aqui você pode lançar serviço por exemplo se fosse um pet shop ou salão de beleza podia lançar data hora serviço aqui pode alterar algumas observação aqui e coloca o valor recebimento tá que se controla serviço aí quando você lança que automaticamente ele já vem nessa de comissão aqui você vai poder lançar ou por porcentagem viu já lançou automático aqui você só põe a porcentagem ou o CRI que ele já dá aqui o valor da comissão tá e você filtra pesquisa por funcionário por nome tá bom aí temos controle agenda que você tem uma agenda eletrônica controlar data horário você pode selecionar vem aqui em dados classificar você pode classificar aqui por data adiciona o nível e hora aí ele organiza aqui por data e hora é só você alterar e aqui você dá ok naquilo que você já vai concluindo efetuando né resolveu já coloca o que depois você pode filtrar o que que tá ok e o que não tá ok é cheques apagar a planilha controle cheques né você lança lá compensação da baixa filtra por banco por data por nome tá cadastro de clientes aqui tá cadastro de cliente tá interligado aqui contas a receber tá então aqui por exemplo você cadastrou o cliente é só lançar aqui o código né você vai lançar os campos em branco aqui você vai até no final vai dando seta para a direita vai até no final coloca nome direto CPF e EG o menu você volta temos cadastro de fornecedores tá os seus fornecedores você vai lançar cadastrar aí nós temos cada aqui as três que estão interligadas cadastro produto entrada no estoque saída de estoque tá aí tabela de preço também vai estar ali então por exemplo você cadastrou um produto aí com esse código você pode a entrada você vai editar só os campos em branco aqui daí ele já vai dar o lucro quanto que vai dar pelo preço de compra e venda tá e aí o preço definido é o total do estoque aqui então você cadastrou o produto depois você vem aqui na na entrada da entrada no estoque coloca ali o código do produto ó código 2 perfume código 3 o batom você coloca lá marca aí você coloca data tal a quantidade ele já vai dar vai aumentar no estoque entrada no estoque você pode filtrar depois pelo produto tá saber quanto foi pelo fornecedor ao fornecedor e depois aqui nas vendas e das saídas quando você dá entrada e saídas ele já vai automaticamente é da baixa de estoque 3 é um batom 5 por exemplo é um desodorante aí você coloca aqui faz a venda a quantidade da saída só lançar aqui na sequência linha após linha nossa planilha se lança linha após linha então tem cadastro produto entrar no estoque vendas tabela de preço pois se cadastrou ela já vem automático para cá se você quiser imprimir filtrar um grupo e imprimir colocar uma observação aqui que está liberado para você editar essa parte tá precisar do teste você fala pra mim eu já mando o teste por e-mail orçamento de vendas aqui você é igual o de venda só que não muda o estoque então você coloca ali e depois você vai poder filtrar aqui pelo pedido olha daí ele já dá a quantidade total então tem orçamento de venda um orçamento simples para você fazer compras né uma folhinha só você coloca a quantidade e já puxa o produto você coloca o produto a quantidade e já pede no estoque aí nós temos conciliação de cartões aqui você lança aqui a data o cliente que se é débito o crédito tanto de dias que você vai receber esse cartão para ele jogar a data aqui na frente o valor é da venda e a taxa de juros e depois você dá baixa aqui quando você recebeu 119.93 que é a última coluna daí ele zera lá no final tá então depois você pode filtrar o que é débito que é crédito você controlar os cartões que você está recebendo controle de cheques recebidos né cheques que você recebe depois você coloca aqui onde você passou destino que você deu o cheque se depositou se passou para outro e coloca baixa aqui do cheque que saiu da sua mão aí tem 12 fichas de salário você cadastra aqui os funcionários funcionário 1 daí você vem aqui da entrada e saída débito e crédito controla 12 fichas individuais tá aí temos aqui o recibo de pagamento aqui já vai estar o nome da sua empresa automática que você cadastrou no começo você vai editar só os campos azuis aqui ó e o valor 188,20 tá daí já vai puxar o valor você vai colocar lá se é salário se é frete isso aqui é um recibo meia folha que você imprime e põe no caixa né aqui ó meia folha aí tem o recibo do cliente você cadastrou os clientes aí é só clicar aqui ele já puxa o nome da pessoa daí você coloca a referente o que que é o valor e a data e aí já vai ter o nome da sua empresa aqui você que vai assinar e passar pro cliente esse recibo tá meia folha também aí tem uma agenda de anotações gerais né aí tem o envio de e-mail esse envio de e-mail você cadastra os e-mails aqui nome o código da pessoa se quiser o nome e endereço do e-mail aí aqui por exemplo aqui ele já tá ele tem mil e-mail mil pessoas que você pode cadastrar você clicou aqui ele já vai puxar dos 51 a 100 você clicou aqui ele vai selecionar do 1 ao 50 o que que você faz quando você lança aí você tem a opção de selecionar aqui selecionei aí você dá um ctrl c ou clica o botão contrário né copiar aí você vai lá e cola no seu e-mail como cópia lá no destinatário onde que vai o e-mail cola lá e envia você faz seu e-mail cola lá e envia então é uma forma de selecionar os e-mails só que você tem que cadastrar aqui primeiro lançar aqui depois aqui ó aqui dá pra mil e-mails então seleciona do 1 ao 50 do 51 a 100 do 101 a 50 você vai lançando e aí quando você seleciona copia cola no e-mail e envia pras pessoas calculadora aqui é só pra calcular somas tem 5 colunas de soma aqui se você colocar aqui 10 vezes 30 ele já dá o total aqui então aqui seleciona lançamentos aqui seleciona essa parte aqui é só pra fazer a multiplicação então essa aqui é de multiplicação ó 10 30 300 divisão 500 por 5 igual 100 porcentagem 600 vezes 10 por 100 60 então aqui tem multiplicação divisão porcentagem aqui as somas e se você quiser imprimir é bem legal e aqui você pode pôr uma observação aqui a panela simples pra você tá calculando manual e dicas que é do sistema que cada coisa faz um balanço aqui por tudo que tem de bens e saldos contas a receber e depois aqui um contas a pagar um ativo passível pra você ter um balanço da empresa tudo que tiver de bens mobilizado saldos em conta agora aqui é o passivo contas a pagar empreste a pagar você pode alterar aqui você coloca receitas em cima e embaixo as despesas ou as contas a pagar pra saber o que tem de lucro como é que a empresa tá a saúde da empresa né aí nós temos aqui aqui você cadastra contas bancárias nome, conta, endereço tal e-mail tá aqui você pode pôr o pix também ao invés de pôr o contato aqui você pode pôr o pix da pessoa que hoje em dia tá tudo com pix né aí nós temos o que a lista telefônica né você cadastra telefone tem três colunas pra telefone você consegue dar um ctrl L toda a planilha no excel você dá um ctrl L e pesquisa ó vidraçaria onde que tiver a palavra vidraçaria ele vai pesquisar ali e você pode filtrar pesquisar tá aqui nós temos também a lista telefônica que eu já mostrei cálculo de juros né você coloca ali a data inicial 15 do 5 15 do 8 e aqui o valor de 60 reais ele vai dar quantos dias deu de atraso e a taxa de juros aqui você coloca quantos deu de juros né o total com juros e aqui você coloca a quantidade de a taxa né e se você selecionar aqui deletar ele vai apagar então você edita só os campos em branco aqui nós temos outro vídeo dessa planilha também se você quiser olhar tem outro vídeo com algumas coisas ensinando tá aí tem telefone cálculo de juros e um aqui versículos bíblicos com assuntos e temas da bíblia se você quiser conhecer só ler lá você vai saber sobre o assunto específico tá bom pessoal quer dúvida entra em contato Marcos Turin fala comigo eu vou te indicar essa planilha que é bem legal nós temos planilha simples cada uma separada né mas essa daqui é taxa anual as outras você pode comprar e ficar com a cópia definitivo tá essa aqui é taxa anual precinho bem legal pra você aí Deus abençoe fica na benção em nome de Jesus tá